Vem, Carmelho. Vem aqui. Tô aqui. O que você quer? Você vem? Vou. O que você quer? Eu vou aqui, ó. Você vai aonde, mamãe? Aqui. Você vai arrumar, vai dobrar ou vai desdobrar? Não, eu tô arrumada. Olha aqui, olha. É seu celular, né? É. Ela disse que você quer o celular. E aqui é outro. Olha. O celular da mamãe é do Batman? É do Batman? Olha. Aqui, ó. São todos eles, ah, Deus. Eu vou dando três. Traz. Trago. Aqui. Cordeiro de Deus. É, um cordeiro. É amengo. Não é amengo? Amengo? É. Não, não é. Hoje tá de chinelo, gente. Isso aqui foi pra tentar dar um banho agora de tarde, mas acabou a água, ela se deu bem. Pois é. Esse aqui já tá com a Coca-Cola. Com a roupa, com a roupa, com a roupa linda. Isso aí é uma Crocs. Eu vou entrar. Sabe de quem é essa Crocs? Não. Dona Luísa. Olha. Você pegou? Eu vou dizer uma coisa pra você, tá, Cláudia? Tá, pode. Eu tô descalça, não tô sapato, não tô nada. Olha o pé marcado das caminhadas aí, que ela pega sol. Eu quero, eu quero o rosto que você me emprestou naquele dia, domingo, lembra? Lembro. Foi eu que eu prestei. E agora é sinal de que eu posso fazer também a mesma coisa. Olha aqui. Sim, sim, pode. Olha, pode. Olha, eu não tô fazendo rico não, Cláudia. Sim, você quer desdobrar o lençol. É. Eu te ajudo aqui esse lençol. É porque ela... Mas olha só, você não vai dormir com roupa. Eu vou dormir aqui, Cláudia. Mãe, mas você tá de roupa e tudo, mãe. Não tem nada, não. Tem, mãe, tem que botar camisola. Eu tenho camisola, Cláudia. Você não vai dormir com essa bermuda, diz que você vai morrer de calor, mãe. Aonde que tá? Vamos pegar a camisola. Eu não tenho. Tem. Então eu posso... E esse óculos, vai dormir de óculos? Eu posso dormir com ele. Ei. Eu tô vendo o vento. Olha aqui, olha pra mim. Você vai dormir de óculos? É. Eu tiro de óculos. Então eu tiro o óculos. Não. Eu vou dormir aqui, aqui, ó. Mas então tira, ó, mãe. Tira o óculos, tira. Eu tiro. Isso. Viu que ela sabe o que é? Ela bota na casa da dona bendita. Mas olha, eu vou falar uma coisa pra você. Ainda não está na hora de você dormir. Eu vou deixar você deitar um pouquinho, porque eu acho que você tá cansada. Mas não tá na hora de dormir, mamãe. Não, eu vou dormir pouco. Olha, sabe quem é que tá aqui? Olha aquela roupa. Aquela roupa não. Aquela moça linda. É você. Não é ela? É você. Não, ela não é minha, não. É você. Ela é amiga do dedo, daquela dona bendita. Não, mãe. Ela é você. Aquela bonitona ali é você. Por quê? Porque é. Quando você era novinha. Ah, tá. Ah, tá. E essa aqui quem é? Dona Irene. Não é não, é sua mãe. Minha mãe? É sua mãe, Dona de Silva. Mais que minha mãe. É? E esses aqui quem são? Esses aqui. Esses aqui eu não sei quem são, não. São anjinhos. Dona Irene. Dona Irene. É. Essa. Esses são os anjinhos. São os quatro. O que que você vai dar para falar? São quatro. Olha que bonitinha. Ela só de olhar falou, são quatro. Olha aqui. São quatro anjos. Aquela que são ela, Dona Irene. Mãe, é você, mãe. Hein? É você, não é Dona. É, mamãe. Ó, sabe quantos anos você tinha ali? É. Dezenove anos. Mais, mais, mais. Dezenove anos. Ai. Tá me debochando, né? Tô, não. Tô dizendo, achando que não posso fazer nada. É? É. Aqui, ó. E isso é o quê? E por que que você vai dormir agora? Porque eu tô com sono. Tá certo, mas sabe que não está na hora de dormir? Tá, tá na hora. Olha aqui. Eu liguei a ventiladora. Se ela não tivesse aqui, eu não tava na hora, não. É, mas eu deixei você deitar? Mas você tem que vestir uma camisola. Eu já vesti. Você tá com roupa, mãe. Olha aqui. Bermuda jeans. Bermuda jeans e camiseta. Sapatos. Você não deixou nem eu pegar a camisolinha, mamãe? Mamãe? Oi. Vamos botar a camisolinha? Bota só. Só eu. Só você? É. Ah, mamãe. Eu tenho carão. Você tem carão? Carol. Carol? Ah, se tem a Carol. Carol não chegou ainda do trabalho. Então ela vai trabalhar. Ela vai. Ela vai trabalhar o trabalho e chegar em casa. Ela vai chegar em casa. O Theo tá dodói, mamãe. Ó, o Theo tá com febre. Tá? Tá. Paciência. O que é que eu posso fazer? Que falta de empatia é essa, dona Francisca? Não. Eu não. Ah, meu Deus do céu. É o sono que tá deixando ela assim. Porque hoje ela já morreu de pena dele. Ela foi lá, botou a mão nele, falou tadinho. Agora ela tá falando paciência. O que é que eu posso fazer? Francisca. Aposto que você não rezou. Rezei. Rezei. Rezei o texto todinho. Rezei o texto todinho. Ficou cinco meses. Em cinco meses que você ficou rezando o texto? É. E o Pai Nosso? O Pai Nosso também. É Pai Nosso. É Santo. Santa Cruz. É. Pai Nosso que está no céu santificado seja o seu nome. Venha a nós, o vosso reino, seja feita a sua feita. Assim como deseja os cristãos. Como eu coloquei o nosso nome, a dona Irene, da casa do Pai, do Pai, do Pai. Do Pai, do Pai, do Téu e da igreja. Eu acho que isso aí é sono, viu? Essa reza aí toda embolada só pode ser sono. E a Ave Maria? A Ave Maria está cansada de encher. Está enchendo. Você já encheu? Já. Muito tempo. É? É. Gente, o que eu faço com esse sarcasmo todo, hein? É. É? É. Meu Deus. Olha, o convidante de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. São os anjinhos. Quantos anjinhos tem aí? Não sei. Não estou mais afim. Fala, chega. Porque ninguém fez o Pai. O Pai tem. É? É. Tá bom. Ninguém tem. Ninguém tem? Não. Ah, então tá. Vai dormir mesmo? Vou. É? Posso fazer um leitinho pra você? Se der, faz. E você toma o leitinho? Tomo. Então vou fazer. Mas você tem que ficar de olho aberto. Abre o olho. Ô, meu Deus do céu, que anjo. Tá cedo, gente, pra ela dormir. Mas fazer o quê, né? Vou pegar a camisola. Trocar ela, fazer o leitinho. Antes que ela pegue no sono ferrado. Né, mamãe? Hum. Né? O quê? Antes que você pegue ferrado no sono, né? É. Tá com sono, bichinha. Eu vou deixar porque eu tenho que cuidar do Theo também. O bichinho tá com febre. Vou mostrar pra vocês. Ele tá com febre? Tá, mamãe. Por quê? O Theozinho, mamãe, tá com febre. Com arrecado. Ô, meu Deus. Eu vou mostrar pra vocês o meu anjinho. Ó, aqui, ó. Meu camão da vovó. Tadinho. Todo vermelhinho. Vamos ver quando a mãe dele chegar. Vou ver se eu levo ele. Ah, tá me esperando, né? Você tava me esperando? Hein? Você quer dormir mesmo? Então tá. Boa noite. Ah! Até amanhã, gente. Curtam o meu vídeo. E eu vou cuidar do meu neto. Fazer o leitinho dela. Trocar roupinha dela. E até amanhã, se Deus quiser. Boa quinta. Tchau.